Fala pessoal, chegando nessa terça-feira com dois assuntos polêmicos envolvendo o internacional. Mais precisamente, Mikael, que como vocês já devem ter acompanhado as informações, se representou novamente acima do peso e eu fui atrás de algumas informações de bastidores sobre o jogador e também sobre Lucas Romero. Eu que fiz um vídeo há poucos dias aqui no canal, muitos cruzeirenses vieram falar que não, que o jogador não está fechado com o Inter, está fechado com o Cruzeiro e agora surgiu proposta do Leão. E isso, gente, não está me cheirando bem. Então eu quero falar sobre Lucas Romero com os torcedores do Internacional, que acompanham o meu trabalho, mas também contigo, o Cruzeirense, que esteve aqui no vídeo passado. Eu acho que cabe uma conversa entre nós sobre algumas informações envolvendo o jogador. E também sobre os treinos do Internacional, isto porque ontem nós tivemos alguns sustos no treino, de alguns jogadores importantes e hoje quatro desfalques no treino do Inter. Mas antes, aquele convite especial para ti, que ainda não é inscrito no canal, está conhecendo através desse vídeo, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, vai no sininho e na opção Todas as Notificações. Por quê? Tu clicando em Todas as Notificações, tu não perde nenhum conteúdo novo, nenhuma informação aqui do canal. Agora sim, bora lá para as informações. Vou começar falando então sobre os treinos do Internacional, pois ontem o treino do Inter foi marcado por alguns sustos, envolvendo Pedro Henrique, Alemão e Johnny. O Alemão acabou levando uma bolada na mão, Pedro Henrique acabou tendo um choque de joelho com outro colega de elenco, e o Johnny acabou sentindo o tornozelo. Alemão e Pedro Henrique logo ficaram bem, já voltaram a treinar normalmente. Já o Johnny saiu caminhando normalmente, mas hoje é desfalque no treino do Internacional. Johnny hoje não treinou normalmente com o restante do elenco do Internacional, e acabou ficando na academia, fazendo trabalhos internos. Outros três desfalques do trabalho com o restante do elenco foram Mário Fernandes, recém-chegado e está fazendo trabalhos de condicionamento físico também na Academia do Internacional. O jovem zagueiro Felipe e o atacante Luca. Então esses quatro jogadores não treinaram com o restante do elenco nesta terça-feira, ficaram somente na academia fazendo trabalhos internos. Pelo menos é isto que informa a assessoria do Internacional. Agora é hora de falar sobre Micael, o atacante que chegou muito acima do peso ano passado. Eu fui contra esta contratação, quem acompanha o canal lembra que eu falei aqui que não me parecia um jogador comprometido, já que se representou tão acima do peso em seu time lá na Itália, que chegou ao ponto do time querer emprestar, ele querer se livrar do jogador, digamos assim. Veio para o Internacional bem acima do peso, não conseguiu recuperar sua forma física a tempo, não foi aproveitado na temporada passada e a informação que nós temos é de que Mano Menezes quer testar o jogador no Campeonato Gaúcho, quer sim ver o jogador em campo. Porém, conforme o jornalista Cristiano Silva, muito bem informado da Rádio Guaíba, novamente Micael se representou acima do peso. Segundo o Cristiano Silva, Micael se representou com 90 quilos, ou seja, acima de seu peso ideal e que diante disto o Internacional teria perdido a paciência e quer rescindir o contrato do jogador, ou seja, não testá-lo nem no gauchão. Mas vamos lá, eu fui atrás de algumas informações em relação a esta situação. Sim, Micael se representou um pouco acima do peso, nada comparado ao peso que ele se representou lá na Itália no ano passado. Se representou um pouquinho acima, o que é até natural em alguns jogadores quando voltam de férias. Apesar da informação do Cristiano Silva, que, repito, tem boas fontes, é sempre muito bem informado, a informação que eu tenho é que, hoje, pelo menos por enquanto, o Inter não pensa em rescindir o contrato do jogador. Como o jogador se apresentou somente um pouco acima do peso, é coisa fácil de queimar, segue o plano de testar Micael no campeonato gaúcho. Ou seja, apesar do jogador ter se apresentado um pouquinho gorducho, digamos assim, não é nada comparado a como ele estava no ano passado, e mesmo assim o Inter o contratou e teve paciência com ele. Ou seja, se lá atrás, quando o Micael estava muito mais gordo, o Inter mesmo assim contratou, confiando que ele perderia para aproveitá-lo, não vai ser agora que o Internacional vai mudar o plano e querer rescindir o contrato, justo agora que ele está somente um pouquinho acima de seu peso. Então, sim, causa um incômodo o Micael nunca estar 100% em forma. Mas é um jogador corpulento, um jogador que sempre foi assim, acredito que nunca esteve realmente em seu peso ideal, mesmo no auge, no seu auge lá no esporte. Então, não. A informação que eu tenho é de que o Inter não pensa em rescindir o contrato do atleta. Tanto que nem o Salernitana da Itália e nem o staff do jogador foram procurados pelo Internacional para falar sobre rescisão. Então, segue o plano de testar Micael no campeonato gaúcho. E por último, para encerrar, falar sobre Lucas Romero. Informação barra conversa que eu quero ter com vocês. Eu gravei há poucos dias um vídeo aqui no canal dizendo que o Lucas Romero já estava praticamente fechado com o Internacional. Esta informação confirmada por Jorge Damiani, diretor do Independiente. O Independiente que é dono do passe do atleta. Diante disso, muitos cruzeirenses vieram no meu vídeo dizer que ele estava fechado com o Cruzeiro. Que, inclusive, o próprio Jorge Damiani já havia confirmado também para os cruzeirenses que estava tudo muito bem encaminhado. Pois bem, nesta segunda-feira surge a informação de que o Leon, do México, fez também uma proposta pelo jogador. Inclusive confirmada pelo próprio Jorge Damiani. Ou seja, o mesmo dirigente confirmou negociações avançadas com o Internacional, com o Cruzeiro, clube o qual o Romero já tem uma história, e agora coloca o Leon na jogada. Lucas Romero é bom jogador. Como falei naquele vídeo, pelo menos até o retorno de Gabriel, Lucas Romero chegaria para ser titular no Internacional. Mas agora esse papo eu quero ter com os colorados e com os cruzeirenses que podem estar acompanhando esse vídeo. O que me parece é que Inter e Cruzeiro estão sendo usados para um leilão pelo jogador. E não digo que isto vem por parte do atleta. Mas me parece vir por parte do independente e também do empresário do jogador. Afinal, como o mesmo dirigente diz para dois clubes diferentes, que o jogador está encaminhado e está com negociações avançadas com os dois clubes. E agora, além de tudo, coloca um terceiro clube na jogada dizendo, ó, eles querem pagar mais. Sim, é um bom jogador. É um jogador valorizado. É normal que tenha várias propostas. Mas jamais um dirigente não pode dizer que tem negociações avançadas com dois ou três clubes simultaneamente. Isso não existe. Isso claramente me parece que Inter e Cruzeiro estão sendo usados para leilão. Ou seja, para valorizar o jogador e conseguir o maior valor possível. E sinceramente, eu espero que pela parte do Internacional, embora Romero seja assim um bom jogador, o Inter não entre em leilão. Se for assim realmente, o Inter abandone a negociação, não fale mais sobre o assunto Lucas Romero e procure outra peça no mercado. O presidente Alessandro Barcelos já falou lá atrás que o Internacional não entraria em leilões por jogadores ou por treinadores. Espero que siga esta lógica, que siga coerente e que o Inter não entre em leilão algum por Lucas Romero. Porque isto é uma falta de respeito com o Internacional e com o próprio Cruzeiro. Repito, o dirigente não pode afirmar, não existe isso, de que há negociações avançadas com dois clubes simultaneamente. E é isso que está acontecendo. A mesma informação que os torcedores do Internacional, que os setoristas do Internacional têm aqui, de que o Inter tem negociação avançada com o Lucas Romero, os torcedores do Cruzeiro e os setoristas do Cruzeiro têm lá que ele tem negociações avançadas com o Cruzeiro. Ou seja, o jogador está encaminhado com o Inter, mas ao mesmo tempo está encaminhado com o Cruzeiro e ao mesmo tempo tem proposta do Leão do México, quer pagar mais. Isso para mim claramente é um leilão. Embora seja bom jogador, o Internacional não deve entrar nessa. Não quer vir? Querem fazer leilão? Segue o baile, o Inter se retira e procura outro jogador para a posição. E eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu acha que o Inter acerta em dar mais uma chance para o Mikael? Ou é descomprometido, não vale a pena manter e tem que buscar outra peça para a posição? E também sobre o Lucas Romero. Dá aqui teu feedback, o que tu acha da postura do Independiente e também do staff do jogador. Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E novamente te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!